Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito boa tarde minhas joias raras. Minhas joias raras, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, também não se esqueçam de compartilhar nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e nos grupos tanto de Facebook e de WhatsApp, também fale para os seus vizinhos que o canal Adriano Araújo é muito bom, tá certo? Bom minha joias raras, infelizmente é o geral Luiz, né, teve alta, teve alta aí do hospital, que ele estava internado pelo coronavírus, mas infelizmente aí ele não vai conseguir mais andar, né, vai ficar pré-paplégico, ele está fazendo terapia, né, das pernas, infelizmente aí o coronavírus afetou ele, né, ele não está conseguindo andar, ele não está conseguindo andar, infelizmente aí não vai poder mais andar por conta aí do coronavírus que está assolando o mundo todo, não está escolhendo cor, raça, se o cara é rico, se o cara é pobre, infelizmente é o coronavírus que está pegando o geral, né? Triste, após receber alta, nosso querido Geraldo Luiz infelizmente perde os movimentos das pernas e não vai poder mais andar, né, está fazendo terapia, está fazendo tratamento e... Deixa eu pausar aqui... Dá para ir, sim, dá para ir aqui porque às vezes a transmissão aqui está ruim, né? A transmissão está ruim, ao invés da... está dando interferência, não sei porquê, porque o celular está atualizando, é isso mesmo, o celular está atualizando. E ele teve 70% aí dos pulmões comprometidos, o Geraldo Luiz, né, teve alta, foi entubado, agora ele está em casa e infelizmente aí ele não está podendo andar, né, não está podendo andar, porque o... ele também tem diabetes e que infelizmente aí ele não vai poder andar, né, tentar ser o movimento das pernas, o coronavírus aí infelizmente afetou as pernas do Geraldo Luiz e o sistema nervoso, tá certo? Minha gerrara, se comente abaixo, também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e também seus comentários abaixo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.